O Japão, que é conhecido como a terra do sol nascente, por sua localização no extremo oriente, também é a terra do sushi. Esse alimento, que geralmente é feito à base de peixe fresco e de arroz, dizem inclusive que ele surgiu justamente aqui em Tóquio. O peixe, afinal de contas, é um alimento base do japonês, já que o país é formado justamente por um arquipélago. E o arroz, que é muito consumido aqui no Japão, seria usado na época do surgimento justamente para conservar o pescado fresco. Então, restaurantes como esse daqui, eu vou mostrar para vocês aqui atrás, eles são comuns, são vistos aí em praticamente todas as esquinas. E esse aqui é uma curiosidade, uma coisa que a gente não vê muito frequentemente, é que ele tem aquelas esteiras. Então, o público, ele vai pegando os pratinhos na esteira, né? E vai se servindo. E o sushi-men, ele fica fazendo o sushi ali e o pessoal vai comendo cada um. Bom, uma outra curiosidade, uma outra coisa que chama atenção aqui no Japão é justamente a limpeza, a limpeza nas ruas, né? O Japão, vou mostrar também aqui para vocês, as ruas, elas são praticamente impecáveis, assim, não tem sujeira por aqui. Elas são realmente muito limpas. E o japonês, aliás, ele é reconhecido por ser um povo educado, por ser um povo ordeiro, organizado e também que preza muito pelo respeito. Então, as pessoas, geralmente, elas levam os seus lixinhos para juntar tudo que descartam e depois jogar fora adequadamente.